Olá simers de plantão tudo bem com você sejam muito bem vindos aqui no canal é hoje eu vou trazer para vocês um mod de escola para os adolescentes crianças e bebês é a criadora reformulou a escola da EA né que era só ir para a escola e fazer o dever e pronto agora não agora tem um monte de coisa para fazer então você que chegou agora que não se inscreveu ainda nesse canal incentivo você a se inscrever ativar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo e se puder dar um like aí para mim tá bem então vocês vão vendo aqui o menuzinho escola aí tem aqui ó matrícula escolar aí tem aqui várias opções de escola tem escola elite privada tem escola é que é um internato tem a escola pública tem escola pública alternativa que é para aquelas crianças que precisam de uma atenção maior alternativa escola atende aos alunos que necessita de instrução atenção especializada e atenção individualizada seja aluno atacante onde o indivíduo importa então quer dizer para aquela criança que precisa tem a escola academia particular e tem escola de internato e tem que é militar tá esse aqui é um militar internato de militar e elite privada então eu vou botar eles na uma escola particular para poder eles irem de uniformezinho tudo direitinho se botar na pública eles vão com a roupinha normal assim ó eu vou explicar mais para frente tá como é que faz porque é pouquinho é minucioso então você fique ligadinho até o final para você entender direitinho como é que faz para colocar uniforme neles tá bom então vamos aqui ela vai se candidatar para uma academia sim sítio particular tá é vou botar aqui no particular e ele bom eu vou botar também ele aqui eu na escola particular tá é matricular na escola então vou botar aqui aqui nessa privada tá ó ela já se inscreveu Gabriela optou por não frequentar a escola pública local iniciou uma candidatura a uma educação mais rigorosa as inscrições são atualizadas por cinco dias todas as instituições de ensino privadas e públicas especializadas disponíveis exigem uma declaração pessoal uma visita e uma entrevista em um formulário preenchido incluindo uma taxa de inscrição a admissão não é garantida se aceito o aluno será matriculado na escola de sua escolha se rejeitados eles serão matriculados na escola pública local ao envelhecer eles podem tentar novamente se matricular em uma instituição mais rigorosa naquela época se caso eles forem negados vão ser automaticamente matriculados na escola pública tá e isso pode depois tentar novamente então ele já fez então agora vai fazer aqui é uma declaração pessoal tá bom agora ela já fez aqui a matrícula então ela vai fazer aqui uma é declaração também tá é uma declaração para a escola né uma declaração pessoal vai fazer uma cartinha falando sobre ela sobre o que ela sabe os ensinos dela e aí depois ela vai fazer aqui uma visita matricular escolar depois ela vai fazer um tour de admissões e entrevista aí no caso ela vai fazer com a mãe aqui ele depois também a mesma coisa escola estudo de casa matrícula de escola depois ele vai aqui ó ir a um tour aí aqui no caso ele vai com o pai tá já pequenininha aqui galerinha vocês podem botar ela numa escolinha ó matricular-se na pré escola a pré escola Lilith Darling é um ambiente seguro e alegre para as crianças aprenderem valores e habilidades de caráter então a gente vai colocar ela tá aí é aqui depois que eles se matricularem eu vou mostrar para vocês como é que eles vão estudar tá não é só com esse caderninho aqui ó que fica aqui na parte de escola tá eles podem estudar pelo computador bem legal bom vou esperar que ela acabar de fazer aqui o negocinho dela e aí quando acabar eles vão vão lá diretamente lá visitar as escolas né bom agora ele vai então fazer o tour com os pais os pais já foram na frente ó ele vai depois mesma coisa ela aqui assim que ela acabar de fazer a inscrição ela vai fazer o tour eu vou esperar então eles voltarem lá do tour da escola e volto aqui com vocês vamos ver aqui o que aconteceu obrigado por visitar nossa escola e se submeter a uma entrevista nós gostamos de conhecê-lo preencha sua declaração pessoal caso ainda não tenha feito envia sua inscrição final o status da sua inscrição será informado a você após o recebimento após a deliberação do comitê de admissão nós entraremos em contato em breve então ele tem que vir aqui agora enviar tá galerinha escola matrícula enviar sem simônios tá outra coisa que tem também tem férias de verão férias de inverno tem também passeios tá durante as aulas do final das aulas às vezes tem passeios tem passeios no zoológico tem passeio é no planetário tem vários passeios também que eles vão fazer tá isso tudo depois eu vou mostrar também lá na página da criadora para vocês verem então ele já enviou tá agora ela aqui ó escola matrícula escolar em enviar a candidatura bom então ela vai vir aqui também né no caso na escola matrícula escolar enviar a candidatura final que custa então ela vai vir aqui com 75 simônios tá eu já botei aqui ela tá vindo para fazer então vou esperar eles eles enviarem a candidatura tudo direitinho e já volto aqui para mostrar para vocês bom galerinha ela acabou aqui de enviar obrigado por enviar a sua candidatura o comitê de admissão entrará em contato com você em breve nas outras tentativas que eu fiz deu é negativo deu eles não foram aceitos aí caso eles não sejam aceitos na escola tem como usar o cheat para forçar eles aceitarem vocês clicam no shift segura clica na sim vai mais escolhas cheat de revisão da educação aí vocês vão aqui ó forçar a aceitação de escola escolha da escola tem outras coisas aqui ó ativar e desativar o mod forçar dia da neve é quando tem o dia da neve eles eles é não vão à escola tá gente fica em casa é tipo uma fériazinha né porque tá nevando então é perigoso eles não vão para escola escolha um evento e pós escolar para participar aí vocês vão ver os eventos que tem depois eu vou mostrar para vocês escolha um evento na escola para o dia seguinte escolha tarefa escolar para o dia seguinte escolha a excursão para próximo dia letivo tá isso tudo aqui não está ainda aberto porque eles ainda não foram aceitos na escola tem que esperar eles serem aceitos então eu vou esperar aqui chegar a mensagenzinha que eles foram aceitos e volto aqui para mostrar para vocês bom gente vamos ver aqui a mensagem que chegou do paulo parabéns paulo temos o prazer de lhe oferecer uma vaga em nossa escola para garantir a sua vaga um dos seus pais ou responsável deve usar o telefone ou computador e escrevê-lo oficialmente dentro de 24 horas bem vindo a bordo parabéns mais uma vez pela sua aceitação legal ele foi aceito a mãe vai vir aqui e vai formalizar a matrícula do paulo escola matricular na escola aí no caso o paulo beleza então ela vai vir aqui matricular ela ainda não foi aceita vamos ter que esperar ela ser aceita por enquanto só o paulo foi aceito pode acontecer deles não serem aceito tá galerinha vocês usam aquele cheat que eu mostrei para vocês vamos ver aqui ela já enviou tem que esperar bom galerinha então chegou aqui uma mensagenzinha ó que a mãe acabou de formalizar a matrícula dele paulo agora está formalmente matriculado uma taxa de inscrição se aplicável foi cobrada ele deve começar a sua nova escola no próximo dia da semana ser matriculado até as 12 horas aí aqui ó vou mostrar para vocês agora que apareceu aqui ó para ele estudar tá bom ver que estudo e lição de casa aí vocês estão vendo aqui ó tem vários estudos que ele pode fazer ó fazer a lição de casa normal ele pode estudar aqui no computador ciências e matemática saúde e bem-estar música línguas e cultura inglês ciências sociais habilidades para vida e economia doméstica artes fazer a lição de casa com tá aqui gente ó acabou de aparecer aqui que ela também foi aceita ó parabéns gabriela temos o prazer de lhe oferecer uma vaga em sua vaga em nossa escola para garantir sua vaga um dos seus pais o responsável deve usar o telefone ou computador e escrevê-la oficialmente dentro de 24 horas bem-vindo a bordo e parabéns mais uma vez pela sua aceitação bom galerinha e aí aqui apareceu uma mensagenzinha que um bom fizinho para ela resultados rigorosos da aceitação escolar particular gabriela foi aceita na academia sim city uma escola de alto nível com uma reputação estelar comodidades not work uma aventura emocionante espera por você ver se apareceu aqui para ele preparado para a preparação da aceitação da escola de elite paulo foi aceito na prestigiosa escola preparatória de winter quest uma educação de elite instalações de classe mundial e conexões incomparáveis esperam por ele ok bom galera então agora eu vou esperar dar o horário deles irem para escola para ver vocês vão de uniforme direitinho né como eu fiz aqui quando eu fiz o teste deu eles foram de uniforme direitinho vamos ver se vai dar certo aí eu volto aqui para mostrar para vocês a outra coisa galerinha para eles serem aceitos eles tem que estar com habilidade tá eu já eu usei o cheat aqui ó e coloquei habilidade para eles tá no caso do no e-cheat caso vocês não tenham esse mod que não saber mais sobre é só botar aqui nos comentários que eu trago para vocês tá bom aí é que o e-cheat você clica aqui ó e aumenta habilidade deles tá botar habilidade 6 ó subiu que habilidade 6 de videogame é bem legal eu gosto muito desse mod então vou esperar dar o horário aqui deles irem para escola e aí eu mostro para vocês bom galerinha chegou aqui a hora deles irem para escola e vocês estão vendo que eles estão de uniforme ó tanto ela só que acho que eu botei o uniforme errado que eu tinha botado o uniforme branco e ela tá com esse aqui então eu devo ter escolhido errado mas ficou bonitinho ó vocês estão vendo que ela tá de uniformezinho né toda arrumadinha para ir para escola mas para vocês terem esse uniforme vocês precisam ter o pacote de versão na neve tá e ele ó também ele tá indo com a roupinha branca ó mas eu gostei dessa roupinha preta com cinza aqui depois eu vou trocar roupa dele também botar roupinha preta com cinza eu vou explicar para vocês como é que faz para ter essa roupinha personalizada tá tem um detalhezinho que vocês precisam prestar atenção para poder eles ficarem assim então estão indo para a escola os dois tanto ela quanto ele que fofinho olha ela de roupinha de escola escola muito bonitinho gente olha que fofa amei ela de roupinha de uniforme muito legal para eles também para eles irem com roupinha personalizada tem que ser em colégio particular tá gente o colégio público eles não vão de uniforme eles vão de roupinha normal tá então agora estão aqui na escola né aí aqui ó participar ativamente participar das reuniões do público fazer anotações fazer amizade dormir na aula copiar dever de casa alerta de brincadeira mais escolhas seja descrutivo ou descrutiva participe do trabalho em grupo sair da escola mais cedo vou colocar aqui para ela copiar de ver de casa e ele eu vou colocar participar de reuniões do clube a ele adquiriu habilidade de pintura na escola já eles adquirem habilidade ela por enquanto tá fazendo aqui ó eu amei esse uniformezinho dela depois eu vou mudar o uniforme dele que eu achei que ele branco e sem graça para ele aí depois eu vou mostrar para vocês como é que faz então eu vou esperar aqui para ver esperar eles voltarem e aí eu volto aqui com vocês tá bom parecer um buffzinho aqui para ele galerinha dia de aula horroroso da escola de escola de ensino médio aqui galera que apareceu aqui ó feira de artes escolar paulo a uma mostra de arte nas na escola amanhã você quer participar os participantes receberam um aumento de desempenho então ele vai participar bom deixa eu voltar ali aqui ó que tá falando que ele tá não gostou da aula dia de aula horroroso da escola de ensino médio já teve um daqueles dias na escola em que você volta para casa precisando de um abraço tadinho e ela deixa eu ver ela não tem nada por enquanto esperar vamos ver aqui nossa bonitinha bom galera apareceu uma mensagenzinha aqui ó dia de foto na escola hoje foi dia de foto espero que gabriela seja lembrada se não bem espero que ela não não tenha esquecido de sorrir aí apareceu mensagenzinha que dela da foto foto perfeita de foto na escola Gabriela foi enfeitada com seu novo traje e tirou uma ótima foto da escola ai legal ela gostou de tirar foto bom aqui ó apareceu aqui para ela fazer lição de casa escola estudo lição de casa aí tem aqui ó fazer lição de casa fazer lição de casa com vamos fazer aqui vamos fazer aqui lição de casa ela vai fazer lição de casa vamos ver se apareceu para ele também vamos ver se vai aparecer para ele escola não para ele não apareceu bom galerinha ela terminou a lição de casa e apareceu mensagenzinha buffzinha aqui ó campeã da lição de casa de término de lição de casa não há nada melhor do que terminar as tarefas da escola para melhorar a confiança bom galerinha agora eu vou colocar os pais aqui para se inscreverem na conferência de pais e professores e eles vão até lá e fazem tipo uma reunião de pais e professores vamos ver o que vai aparecer ali bom ela está aqui se inscrevendo como na conferência de pais e professores participe da conferência de pais e professores vou botar o pai para participar com ela aí ela vai tipo numa reunião de conferência de pais e professores e ele vai com ela ó ele está furioso tem a palavra de conferência de pais e professores Roberta não ficou impressionado com a professora do seu filho embora o currículo pareça impressionante sua pedagogia deixou a desejar além disso não havia elogio suficiente para seu filho o pai não gostou não vamos ver se apareceu alguma coisa de buff da mãe bom galerinha para a mãe apareceu diferente aqui ó relatório de conferência de pais e professores Rita ficou impressionada com a professora e com o curso e está feliz por seu filho parecer estar aprendendo muito legal o pai não gostou muito do professor mas ela gostou muito legal esse mod gente vale a pena muita coisa ainda tem muita coisa mais que vocês vão explorar jogando né na jogabilidade né por exemplo essa parte de excursão né a parte de férias também que não apareceu aqui tem férias do verão e tem férias de inverno eu vou mostrar lá na página do criador direitinho para vocês então falando nisso vamos lá para a página do criador e eu mostro o restante para vocês ensino também como é que baixa instala e ativa na pasta mod bora lá bom galerinha estamos aqui na página da adpingo né que é a criadora do mod revisão da educação e aqui explica exatamente tudo que é o mod tá é as características que a carreira educacional pré escola novas opções de inscrição educacional aqui ela explica escola virtual internato mudanças na escola primária e no ensino médio tá aí aqui explica mudanças na escola primária e no ensino médio tarefas de casa projetos escolares e tarefas tá é mudança no dia de escolar detenção tá aí tem aqui ó viagens de campo tá eles vão viajar para o aquário para o museu de arte planetário produção teatral e profissional conservatório rio sim e jardim zoológico aí tem aqui ó dias de neve marcos escolares e eventos depois da escola tá dia de folga da escola teste de aptidão acadêmico planos futuros requisitos do pacote vocês lê aqui direitinho tá caso vocês tenham só a versão EA não precisa de versão na neve só que a única coisa que muda é que vocês não vão ter o uniforme personalizado só isso é aí aqui tá as instruções direitinho tá exclua todas as versões anteriores e baixe apenas uma versão ou a versão padrão da EA sem os uniformes ou a versão snowscape uniforme mod versão que aí é com a versão do uniforme personalizado eu escolhi essa segunda versão aqui tá bom galerinha porque eu tenho de versão na neve caso vocês não tenham de versão na neve vocês baixem essa de cima caso vocês tenham de versão na neve vocês baixem essa aqui então vamos baixar essa segunda opção vamos botar aqui na área de trabalho salvar beleza estamos aqui na área de trabalho então aqui está o mod e aqui está a minha tradução que eu fiz tá bom aí o que vocês vão fazer vão extrair aqui e vão extrair a tradução beleza aqui então está o mod aqui está a tradução prestem bem atenção agora para vocês não terem dúvidas vocês vão primeiro colocar a tradução vão tirar de dentro da pasta vão recortar e vão colocar aqui dentro do mod tá vão colar a tradução aqui ok aí como eu tenho diversão na neve eu vou excluir essa aqui ó tá se caso vocês não tiverem diversão na neve vocês não vão excluir essa então vamos excluir essa aqui aí essa aqui ó vocês vão extrair beleza aí vamos excluir o arquivo zipado aí aqui dentro galerinha vocês tem aqui uma instruçãozinha aqui ó tá é para vocês escolherem apenas um uniforme de cada idade das crianças tá vamos abrir aqui vocês estão vendo aqui que tem criança feminina criança masculina adolescente feminino adolescente masculino sapato e meia tá shield family aí vamos escolher um só aqui tá aí no caso tem aqui a foto ó para vocês verem aqui tá aí tem aqui ó blue red red black black neve que é azul e preto azul da sainha e preto da blusa todo azul preto com cinza bege só bege né sólido branco bege com um pouquinho mais escurinho todo azul ou preto com cinza né pretinho com cinza bom aí vocês vão escolher um só né no caso da menina eu gostei desse branquinho com a gravatinha rosa que então é o white então vamos ver aqui onde é que tá escrito white aqui ó white então vamos errer vamos deixar só white vamos excluir os outros ou vocês podem guardar e de vez em quando trocar tá mas eu quero então o white pra menininha então vamos excluir os outros beleza agora esse aqui esse aqui é pra criança pra criança né esse aqui é shield shield male é o menino já o menino eu não quero branco tá pra ficar parecido com a menina vamos botar branco com preto tá pra criança no caso né pro shield então vamos aqui branco com preto então white e black então vamos excluir os outros vamos excluir esse 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 e esse vamos deixar só preto e branco tá agora aqui a menina a menina eu vou botar branco pra menina também tá mesmo da garotinha então vamos excluir os outros vocês que se não quiserem excluir vocês guardem vocês salvem né eu vou excluir beleza agora aqui o menino o menino eu vou botar a mesma coisa preto com branco vamos ver aqui onde é que tá preto com branco aqui ó white e black então esse aqui a gente exclui exclui aí ficou só o preto com o branco e o sapato e a meia a gente continua então o que a gente faz ctrl a recorta solta aqui dentro tá ficou assim a pastinha vazia a gente exclui tá e vai ficar assim a tradução o mod tá isso aqui também vocês podem excluir que foi só uma mensagem o sapato e a meia e uma roupinha de cada um tá uma roupinha de cada um ó uma roupinha de cada um beleza feito isso vocês vão aqui ó vão recortar recortar vão em documentos electronic arts the sims 4 mod e colo aqui dentro beleza colou aqui dentro tudo certinho tá aqui caso vocês tenham dúvida vocês voltem o vídeo nessa parte e vejo novamente pra vocês fazerem direitinho pra o jogo funcionar com as roupinhas direitinho na pasta de vocês tá bom se ainda tiverem dúvidas vocês podem me procurar nas minhas redes sociais que eu ajudo vocês a fazer como já fiz com alguns inscritos através do discord tá abri lá o discord fiquei vendo a pessoa fiquei falando e a pessoa foi fazendo passo a passo e fez tudo direitinho um beijão pra vocês e até o próximo mod tchau 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 tchau